E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem com a graça de Deus? Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês galera Isso aqui ó É galera, um filtrinho aí Bem legal, um filtro interno Da Aquatank Olha só, hein Cal? Vamos mostrar aqui pra vocês É bem legal esse filtrinho E eu quero que vocês já vão dando um like no vídeo Se você não for inscrito em nosso canal Já se inscreve, deixa aquela moral O pretinho tá aqui querendo ver o filtro Mas ele não vai ver agora Já dá aquela moral pra nós Eu recebi esse filtro galera da Aquatank E eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, tem vazão de 300 litros hora Vem com as peças aqui ó As conexões Pretinho, peraí Vem cá, vem pro colo vai Porque é difícil demais Esse gato se ele não vier pro colo galera Fica difícil Tive que tirar ele Senão ele não deixa gente Esse gato é difícil demais Não deixa nem eu mostrar aqui pra vocês Olha só A construção desse filtro Que legal Ele vem com uma espuma biológica aqui dentro Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem Ó Uma espuma biológica Que já vai fazer a filtragem Mecânica e biológica Né E aqui ó Tem o impeller Não sei se vocês conseguem ver Né Se destaca aqui E aqui é o impeller Bem legal Viu galera Eu vou Nesse filtrinho Ele tá pra sorteio Tá Tá pra sorteio No nosso instagram Que é Arroba Antônio Cândido Aquarismo Brasil Tá rolando O sorteio desse filtro E eu vou Falar pra vocês Que é bem tranquilo Pra vocês ganharem Aí Né Então Segue a gente No nosso instagram Vou mostrar aqui Que ele vem Com essas conexões E vou montar Elas Pra você ver Ó Se liga É bem simples Eu espero que eu consiga Montar Não tem muitas conexões Tá É pra facilitar A montagem Ó Primeiro é aqui Ela encaixa aqui em cima Ó E você encaixou Pronto Já tá encaixado Ó A segunda É essa Ó Ó E já tá Também Aqui Encaixada E a terceira É essa aqui Ó Ó Eu venho aqui E já era Você tá com o seu Filtrinho Bem montadinho E pronto Pra instalar Aí no seu aquário Pessoal Eu quero dar um recado Aqui pra você Que tá vendo Esse vídeo Que você que quer Os produtos Da Aquatank Né É uma Empresa nova Aí que tá chegando No mercado Mas já com Experiência De 25 anos Aí No aquarismo Né Peça na sua loja Os produtos Da Aquatank Que eu tenho certeza Que você vai Gostar Tá Esse aqui Não é meu Não vou nem ligar Ele é 110 Tá Não vou nem ligar Eu espero mandar eles Pra você Aonde você tiver Sem custo nenhum Tá bom galera Esse é o recadinho De hoje Né Do Antônio Do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Dizendo que tá rolando Um sorteio No nosso Instagram Pra você ganhar Esse JP 300 Que é o filtro Aqui Interno Da Aquatank Galera Tá bom galera Ó Corre lá E participa Porque esse É pra você Tá bom